Bom pessoal, aqui eu vou fazer os quatro cantos da feira de negros Mostrar o que a gente não mostrou no primeiro vídeo, mostrar no segundo vídeo E vamos trabalhar, mostrar o gado aqui do meu amigo Zé Galego Olha aqui, é uma bezerrada aqui filé Olha, já separou aqui, já pra vender aqui o Zé Galego Bom dia Zé Galego Primeiro Zé Galego Tá vendido esses aqui já? Três feminhas, essas três aqui Ah como Zé Galego aí? R$1.500 R$1.500 essas três bezerrinhas aqui, tá no preço aqui Boa toda aqui Olha, as bezerrinhas filé aqui Ainda toma o Guaraná, faz três vacas barato aqui É só ter paciência e planta a palma, quando tiver parida a palma está de corte Já faz a vaca da barata Ô Douglas, primeiro de luxo Douglas Negociando aí, quando eu vejo um cabo que tem comércio com o celular no pé do vidro, ele está negociando Já está vendendo gado Já está vendendo gado Tem que ser desse jeito Não, não bota o Brasil pra frente E aqui Zé Galego, que tudo no top só? R$1.600 R$1.600 aqui R$1.600 aqui Bezerradazinha cruzada aqui, filé Foi Primeira R$1.600 tem o preço de vender também aqui Aqui o cabo chega vai pra conversa Aqui não tem esse negócio não E também se quiser um, compra um, compra dois Foi Vai pro acordo Agora aqui, essa daqui é uma primeira bezerra Primeirinha Boa, boa mesmo Eu dou dois pontos nas bezerrinhas ali Dois pontos Dois pontos O comprador já chegou, você já está batizada, está batizada Aí, botou dinheiro Vai, Alinha, deixa ele baratei de barriga assim Eu dou dois pontos nas bezerrinhas, nas bezerrinhas ali Três derrubou aí, ó Vai, vai, compra logo Aí é sabido Não, meu dedo só é isso Minha pedia ficou na ira ali Ah, tá na bezerrinha Tá na bezerrinha Valeu Valeu, ô Zé Já sabe de qual a rocha aí 087-81-34-99-83 E se estudasse era bom querer a peixe na matéria decorativa aqui, ó Todo durinho, montado no cavalo Já tem esses aí? Já venderam esses aí, foi? De quem é esse gado? De mané de louro vendeu Mané de louro vendeu, foi? De valde De valde quem é? Quantos dois aqui, Jesus? Dois e cem Dois e cem aqui, hein? Gato pro preço, né? Gato pro preço Mas se não for pro preço, não vende não Tem cabra que pede, que nem pede a Jesus Cristo Aí tem que ir pro preço, meu amigo Eu tô dando pra dar um vendeu pequeno É menor, velho É menor Sim, pequenininho Pequeninho Mil Mil Ô, Edvaldo, quanto é esse extra? Esse aqui? É mil e cem Mil e cem? Mas eu tô dizendo extra Terrestre Já leva ele Eita, Edvaldo, velho desenrolado Agora pro touro aqui A gente tá na medida A gente vai com cabrecinho É brincadeira, Edvaldo Cadê vender o cavalo? Ali Vou botar dinheiro no cavalo No instante Por nada Olha o boi, vaqueiro Cadão da pé Vendeu, vendeu Vendeu a como Vendeu a como? Ô, maneiro É como é esses boi, maneiro Ficou? É como é esses boi, maneiro? A dois e trezentos A dois e trezentos A dois e trezentos A dois e trezentos Queijo, queijo de manteiga Queijo de coalho Massa para tapioca Massa para bolo Aqui é feito da hora Sorriso Onde é queijo? Primeiro de luxo A quanto está o quilo de queijo? Quinze a peça Tem até mel Fubá Tem tudo aqui O número de vender Massa de tapioca qual? Tem número de celular? A rocha aí Oitenta e dois, nove, oito, dois Trinta e dois, quarenta e um, trinta Isso aí, valeu Boa feira Aqui é um cordo Só que ele está do lado Precisando de comprar um Um animal para dar umas andadas Vou rir o cercado Ele é um cordinho até arrumado aqui Vou rir o cercado Bandeira Para vender isso aí não? Não É não? Um 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 Comprou foi? 1850 aqui Mas ele já tá vendendo É pra vender Aí eu só gravo que ele Filmei, filmei Filmei Aqui ó, 1850 É a pedida aqui viu É a pedida aqui É Tu vai, tu vai 1850 é a pedida Carrotão já aqui Uns tourotes aqui No preço Primeira mesmo Valeu Raquel, boa feira aí pra você Na hora Aquelas bezerrinhas com preço Hein? Acho que eu postei ontem Já vendi Oi Já vendi Eu já passei por isso Aí sim é fome Meu patrão forte viu Meu patrão forte é Primeira de luxo Olha João Pinto É Já bora pra lá Bora pra lá A feira hoje tá topada viu Gado com força mesmo hoje aqui Hoje Hoje tem gado Trator na feira Traz porco, traz tudo aqui Pra vender esse trator Eu vou comprar lá agora Tá aqui Tem corda, carrinho de carneiro Com a canga com tudo aqui ó Tem corda, carrinho de carneiro Com a canga com tudo aqui ó É meio que isso é essa cozinha É pro barco O carrinho com a canga é quanto? 600 Carrinho e a canga O carrinho e a canga vem de corda e vem de tudo Júza aqui E essa sânia aqui bem amojadinha? É parida? Essa aqui é amojada Amojada 2 litros de leite aí ó 2 litros de leite filé 650 pra estela 650 essa cabra viu Cabo alto E essa aqui Júza? Essa aqui é 600 reais com a cabrita Já tem uma cabritazinha 600 reais com a cabrita E aqui Júza? É que eu tava vendendo 10 O cabra aqui tá quase vendido A 100 E eu vendo a 200 E eu tô a 190 Tu vendeu a 200 reais aqui um pelo outro né? Não, só 10 Só 10 Se for tudo aí eu faço a 180 180 tudo Porque ele tá escolhendo faz a 200 É pra escolher É pra escolher a 200 E se não for pra escolher a 180 tudo aqui 180 tudo Ó a cabrita chegou Chegou a cabrita vem Aqui Cabrita boa danada aqui ó Quanto é esse carneiro Júza? Esse carneiro é 450 450 Primeira rocha do número de celular Júza? É 981 07 08 93 Valeu Júza, boa feira E aí E aí vaqueiro? Primeira de luxo Ô neguinho Júnior Ô neguinho Chegou aqui E aí Primeira Essa cabra parida com dois Um dois Quanto? Quinhentos reais Quinhentos reais aqui ó Um dois Duas cabritinhas Duas cabritinhas Você já leva três fêmeas pra cá É Três fêmeas Três fêmeas Seiscentos reais é a pedida E essa outra? Essa outra da mojadinha Tem uma cabritinha do lado aí Trezentos essa aí Trezentos reais A mojada e a cabritinha do lado Trezentos Trezentos reais São as mãos lá de eu ver Sim A 180 pela outra A 180 uma pela outra aqui A 160 se for tudo É Uma pela outra aí A 160 uma pela outra aqui Tem cinco Seis né? É seis Seis uma pela outra Quase a 160 reais Na hora neguinho Arrocha no celular neguinho 981 5283 17 Valeu neguinho Boa feira E os porcos aqui? Cadê o O vaqueiro dos porcos? Caiu aí, rapaz Vem a 250 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 Um casal Um casal Um casal, hein? Vem a 250 Um casalzinho aqui 200 200 eu levo a porca Primeira Vem de todo jeito animal Hoje na feira aqui, viu? Primeira de luz Bom, pessoal Aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo Deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima feira Se Deus quiser Fica com Deus Que a gente fica com ele por aqui Um abraço a todos Tchau